Olha, eu estou muito intrigado com essa história de circulação do livro do Romeu Tuma Júnior, Assassinato de Reputação. Por que eu estou muito intrigado? Porque há duas semanas, desde que saíram as notícias a respeito do livro, eu venho tentando comprá-lo nas principais livrarias aqui de Porto Alegre, Saraiva, Finac, Cultura, e as explicações que eu recebo todo dia são as mais furadas. Semana passada, inclusive, eu tentei falar por telefone, por Skype, com amigos meus que trabalham em jornais de São Paulo, e pedi, olha, compre um livro para mim e mande por SEDEX, porque eu estou precisando, eu estou falando sobre isso quase diariamente aqui e não li o livro ainda. E estou louco para ler o livro. Aí, neste domingo, eu cliquei num programa de televisão por IP, na internet, do Lobão, do cantor Lobão, e estavam lá o Romeu Tuma Júnior e o jornalista que escreveu para ele o livro. Estavam conversando com o Lobão. Olha, uma entrevista assim que eu achei, primeiro, mal conduzida pelo Lobão, tudo bem, ele também não é jornalista. E, além disso, o Tuma Júnior não está dando entrevista para ninguém, né? Não vejo de dar entrevista para ninguém, né? Acho que ninguém quer ouvi-lo. Mas, além disso, o conteúdo da entrevista também estava fraquinho, assim. Toda hora, eles dizem assim, não, olha, não vou falar sobre isso aí, porque depois perde o interesse de comprar o livro. Não deixa de ser verdade. O fato é que... E o livro? Eu já escutei várias histórias, né? Uma das histórias que eu escutei foi de que algumas ações judiciais tinham bloqueado a circulação do livro. Mas, se isso tivesse acontecido, já se saberia. Alguém teria escrito sobre isso aí. E não dá para dizer, não, toda a imprensa está domesticada. Não, não é verdade. O Estadão não está domesticado, a Folha não está domesticada, a Veja não está domesticada, o Correio Brasiliense não está domesticado, o Globo também não. Os blocos não estão, eu não estou. A gente já saberia. Então, não é isso aí. Aí, essa segunda-feira, eu entrei no Twitter do próprio Tuma Júnior e vi ali uma postagem dele, 32 top, dizendo o seguinte, ó, tem uma operação aí para esconder o livro. Ele só disse isso. Tem uma operação para esconder o livro. Se vocês quiserem ler mais sobre essa nota, está aqui no meu site, é só dar uma olhada. Está ali, inclusive, com o facsímile do post do Tuma Júnior. É uma operação, uma operação para assumir meu livro. Alguém aqui até pode dizer assim para mim. Então, existe, existe. Olha, eu quero dizer para vocês que existe, sim. Quando eu saí do governo Colares, eu era chefe da Casa Civil, saí brigado com ele, escrevi um livro chamado Casa Civil, contando tudo o que tinha acontecido nos bastidores do governo. coisa assim, olha, quem me leu em Cabo de Guerra, acha que ali está pesado, precisa ler a Casa Civil. Eu nem reeditei ele. Não sei como é que eu não tomei uns 500 processos. Eu estava muito brabo na ocasião. Mas o que aconteceu? Eu fiz uma tiragem inicial de mil livros, em 24 horas sumiu os mil livros. Aí fiz outra tiragem de mais mil livros, 72 horas sumiu os mil livros. Poxa, eu estou fazendo o maior sucesso, né? Aí fiz uma terceira edição. Aí sim, essa aí ficou ali, vendi, vendi tudo. Nem tenho, mas só em Cebro se consegue agora algum exemplar. Agora, muitos anos depois, um dos auxiliares mais íntimos do então governador Alceu Colares, ligado ao Serviço de Inteligência da Brigada Militar, que chamava, perdoe, não sei como é que chama agora, ele me disse o seguinte, olha aqui, nós recebemos ordem do governador para comprar as duas edições. A gente tem verbo para comprar as duas edições. Tiramos de circulação. Quando tu conseguisse colocar a terceira edição, as pessoas já tinham perdido interesse. Então eu sei que isso pode acontecer. E é possível que isso esteja acontecendo com o livro do Tuma Júnior, né? E, bom, olha, eu não creio em brujas, peraquilas, ai, ai. Isso aí está ficando muito interessante, essa história toda, sabe? Eu volto, puxa, não sei se eu volto antes do ano novo, não. Porque o meu pessoal está em férias coletivas aí. Mas é possível. Se eu aprender a manejar com isso aqui sozinho, né? Então até lá, um bom Natal para vocês, se a gente não se vai lá amanhã, hein? No dia 24.